Os travões são uma ditadura e não podem ser ouvido. Se o sonho é ir para fora, vão para fora. O meu nome é Francisco, tenho 28 anos e sou músico e escritor. Era um sonho que eu já tinha há muito tempo, que estive a estudar estudos gerais na Faculdade de Letras e sempre que eu saía na estação de metro da cidade universitária, está na parede uma frase do Sócrates que é, não sou ateniense nem grego, mas um cidadão do mundo. Mas eu, a estudar letras, a escrever em português, a tocar fado, fiquei confinado a isto. Até que chamaram-me para ir tocar fado à África do Sul e isso foi muito importante. Ir para um país que toda a gente dizia que era perigoso e para não ir. E fui, adorei. Desde a África do Sul, criou em mim o bichinho. Durante o Covid, estive a investir muito na música, queria investir na escrita e um trabalho que um escritor pode fazer é o de copywriting publicidade. Depois de vir da África do Sul, encontrei um amigo meu num jantar e este meu amigo tem uma agência de publicidade em Moçambique. E eu disse-lhe, olha, eu quero sair de Portugal e eu consigo fazer este trabalho. Disse que sim, marquei o voo para setembro para que as minhas decisões, os medos e tudo, não influenciassem. E fui. A experiência de estar fora de casa tem uma coisa muito boa, que é, nós em casa temos irmãos culturais que nos apontam uma maneira de pensar. E quando nós saímos e estamos fora dessa casa cultural, nós começamos a pensar por nós próprios e começamos a refazermos. Pronto, e voltei de Moçambique mais cedo do que estava à espera, mas voltei com o coração no mundo e a querer ir. É o verbo ir, é o verbo que me acompanha. Eu, para tocar guitarra portuguesa, comprei uma guitarra muito barata, mas às tantas um músico precisa de um bom instrumento e recorri a crédito para comprar a guitarra portuguesa. É um instrumento muito caro, mas é um investimento que mudou a vida, porque abriu muitas portas. E então um crédito com o objetivo de investir num crescimento é um crédito saudável. Nos meus planos para o futuro, juntamente com a minha noiva, nós estamos a ver os melhores sítios que deem para nós os dois. Eu estou sem fronteiras, ela está sem fronteiras, estamos a ver quais são os melhores sítios para nós vivermos.